Fala galera, mais um vídeo do canal, Gabriel Gaspar Então gente, eu... Gente, desculpa porque eu tava falando meu antigo nome, por causa que eu gosto de falar Gabriel Gaspar Então, vamos lá, eu vou trazer um novo jogo Eu não vou mais trazer Free Fire, eu vou trazer um pouquinho desse jogo, tchau Então esse jogo se chama Cyber Hunter Esse jogo é muito legal, você pode criar seu personagem, é tipo o standoff, se vocês não jogarem standoff Então abaixa, abaixa isso Eu não vou falar no link, por causa que eu não sei colocar link dessas coisas Olha aqui, aí você pode criar um monte de coisa, mamãe Felipe, eu vou ler! Desculpa por esse barulho, por causa que eu tô numa festa, explicando de novo Desculpa, desculpa gente, por causa que tem... Muita pessoa aqui gritando, eu tô numa festa de criança Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu vou... Depois eu vou... Fazer qualquer coisa Gente, desculpa por essa gravação, por causa que as crianças estão brincando aqui Tem um monte de criança na festa Então daqui a pouco a gente vai lá pra praça, jogar um pouquinho de Pokémon Vai ser roubado! Vai ser outro vídeo Fala pra sua mãe que vai ser roubado na rua Quem apanha que ele vai ser roubado? Vai fazer o que? Gente, só tem uma retarda daqui Tá, cadê você, seu mamolote? Ai, embuste! Então... Você é putaria! Pô! Eu tô gravando aqui o vídeo pro meu canal, ela tá falando essas coisas Eu não tô falando nada Eu tô falando rindo da cara dele Ai, fala que não tem canal Ah, eu esqueci que você tem um canal, mas eu não tenho nenhum inscrito Sai, bongolade! Pega o açúcar aí, meu! O açúcar! Gente, desculpa por que não tá falando, por causa que eu tô concentrado nesse jogo Fica quieto pra galera ouvir, pô! Liu? Você não sabe ligar? Cara, não sabe ligar a TV Gente, agora eu vou começar mais falar com vocês, por causa que eu tô concentrado aqui no jogo Tentando pegar recursos Quem não sabe o que é recurso? São equipamentos? Então vou falar suprimentos Criou uma barreira Olha isso, gente Se você botar aqui na barreira O inimigo tá ali, ó Gente, desculpa por minha eleição automática Por causa que o jogo que escolheu Eu escolhi errado Gente, eu vou fazer igual o gato Que isso, na cabeça Gente, eu não sou pro player Nesse jogo Mas que existe gente mais pro Então, gente, também Vejam o canal do PlayHard Do Bruno PlayHard É só você escrever PlayHard Que vai aparecer O canal dele é muito bom Ele explica um monte de coisa Sobre Free Fire Ele é um pro player muito bom De Free Fire Também ele joga esse jogo Ele talvez é um melhor do que eu Ele não é bom, não Ele não fazia pra nada É igual esse menino aí Que tá gravando Gente, eu não liguei para Uma pessoa que tá falando aqui Por causa que Como eu te disse Era uma festa Gente, vamos lá Se tivesse barulho de tritona dele Por causa que tá tendo Tá tendo Um batido Se tivesse barulho de tritona 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 Gente, agora eu peguei a moto pra ir lá pra safe Toma cuidado, gente, com essa moto Porque ela é muito rápida Mais rápida do que os remotes Olha isso, galera Olha do lado como tá a velocidade dela Imagina isso, ó Com o turbo Gente, vou colocar o barulho mais alto Não sei se vocês estão ouvindo ou não E bem Que isso já chegou na safe, meu Deus Que isso, conseguimos sair da água Gente, esse é um lugar bem bom de noite Ai, meu Deus, gente Desculpa se agora estiver muito alto Agora eu vou falar mais alto ainda Deixa eu ir pro quarto Peraí, gente Gente, peraí Não sei se você está ouvindo ou não É um lugar bem bom de noite Não sei se você está ouvindo ou não 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 E já batei quatro, que isso? Jogo demais Gente, desculpa se eu tô parando, por causa que eu tô indo aqui pro quarto Gente, tá melhor de ver Não ouvir Vocês estão tudo bem Aqui, ó Meninha, 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 burro de mira Isso Gente, isso também é muito bom Porque você pode ficar super rápido Tipo assim, ó Sol de flechas Showberi-a-los Cora de carro Eu já vi o cara passando por ali Que isso? Ai, tô jogando demais Vou criar aqui uma moto Não, uma barreira, não Tô estendendo o tubinho Não, um fico Não, um fico Filho 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 Filharia Gente, como é que é isso? O que é isso? Uma super caixa? Dá pra ver um parco aqui Gente, isso também dá pra escalar igual miranha Isso Gente, eu recomendo esse jogo, esse jogo é muito bom Pra quem gosta de jogo de tiro, eu recomendo esse jogo Ele é muito legal E talvez se você gostou do miranha, ele é ideal Você pode escalar, você pode descer Você pode dar umas roletas Gente, eu acho que eu buguei minha moto Isso, isso Isso Não Que isso Ai Que isso, gente Eu nunca vim pra cá Homem atirando Eu devia saber jogar Eu nunca vim O que é isso? Propeia! Gente, desculpa, eu acho que esses caras eram muito muitos. Dá lá aqui uns kits, vitamina, uou! O que é isso? Coloquei uma barra aqui muito fraca, minha construção. Vamos lá, vamos ver o que que tem aqui de útil. Não! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,